Oi, 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 tudo bom? Dia das mães passou, não é mesmo? Como é que foi ser dia das mães? Conta pra mim. Bom, o meu foi maravilhoso ao lado dos meus filhos, da minha mãe e das pessoas que eu amo. Gente, já é um bom tempo que eu tô querendo gravar um vídeo falando sobre isso. Mas aí, tempo vai, tempo vem, né? Fiquei naquela falo, não falo, vou falar, não vou falar, não vou falar, não vou falar, não vou falar. Já que a gente passou dia das mães, então eu quero falar sobre a guerra das mães. Sim, a gente cria uma guerra entre as mães, pra ver quem é a melhor mãe do mundo. E a gente esquece que a gente é a melhor mãe do mundo pros nossos filhos. A gente deveria parar com essa coisa de provar pros outros que a gente é a melhor mãe, que a gente é exemplar, que a gente não tem defeito, que a gente é perfeito, né? Se a gente sabe que não é, para com isso. Você vai lá na internet, a gente tá abraçada com os filhos, ah, é uma mãezona, é uma super mãe. Mas gente, a gente tem defeito também. A gente se estressa, a gente perde a paciência, a gente briga, a gente põe limite. E muitas vezes os meus filhos chegaram pra mim e falaram, eu não quero mais você de mãe, eu quero outra mãe, você é muito brava, você briga comigo. Ah, gente, e é assim, não vou deixar de brigar com eles e de botar os limites e de falar o que eu penso e de corrigir eles, porque eu quero que eles sejam cidadãos de bem. A gente não deve ser toda hora assim, oh, não, 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 não. Não, 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 não. Eu acho isso errado, tá? Se você quer dar mimimi, mimimi, mimimi pro seu filho, pode dar. Tudo bem, tem problema teu. Mas o que eu quero falar não é disso, não. Não é de como educar o filho, não. Não, não é. Quero falar sobre a guerra das mamães. Quando a gente tá grávida, já cai uma pressão enorme sobre a nossa cabeça e a gente acha que quando o neném nascer, a gente vai dar conta de tudo. A gente vai saber tudo, como trocar fralda, como amamentar, já sabe o tipo de parto que quer. E aí que quando aquele neném nasce, ela percebe que ela não consegue fazer. Ela não consegue dar de mamar sozinha. Ela não consegue trocar uma fralda. Ela não consegue dar um banho. E por quê? Porque botaram muita expectativa nela que quando nascesse, aquilo ia florar naturalmente. Ela ia saber tudo como fazer. Mas é aí que quando o seu bebê nasce, o cenário muda. Às vezes até mesmo antes dele nascer. Uma coisa que me irrita muito é a opinião dos outros quanto ao tipo de parto que você vai escolher. Eu não tô aqui pra defender nem parto normal e nem cesárea, tá? Porque eu acho que o melhor tipo de parto é aquele que você escolheu. Tá, tudo bem. Tem mulheres que escolhem um tipo de parto e depois não dá pra fazer aquele tipo de parto. Então não foi o parto que ela escolheu. Mas não importa. Isso não importa. Parem com essa mania de botar pressão pra essas mulheres que fazem cesárea. Você que fez um parto normal. Para de falar pra ela que ela é menos mãe. Ou que, ah, ela foi enganada. Que não sei o que. Chega de mimimiimiimiimiimi. Para com isso. Você é mãe. Se você tá falando isso pra ela, você tá fazendo ela se sentir muito mal. Se coloque no lugar dela. Como você se sentiria se alguém cobrasse de você o tipo do teu parto? Então não fica falando pra ela que ela foi enganada. Que ela poderia ter feito. Isso causa uma angústia nessa mulher. Um sofrimento, uma tristeza. E ela vai se achar a pior mãe do mundo. Não é isso que importa. O que importa em ser mãe é dar cuidado, atenção e amor. Beleza? Do buraco que saiu não vai interessar agora, minha filha. Não vai. Eu não tô aqui pra discutir, gente. Eu não tô aqui pra falar qual é o tipo de parto melhor. Não. O que eu quero com esse vídeo é que a gente pare e respeite mais as outras mães. Pare de julgar. Pare de falar o que é certo e o que é errado. Pare. Pare com isso. Acho também super errado mulheres que não querem fazer parto normal ficar falando Ai, parto. Não vejo nada de normal em parto normal. Fiquei dor, louca. Isso é feio também. Muito feio. Respeite a escolha dessa mulher, gente. Respeite. Se você quer sentir dor, ou se você quer passar por todo esse processo de ter um filho, acho lindo. Eu tentei. Eu posso falar por mim, gente. Vou contar pra vocês uma hora. Se vocês quiserem, pode pedir pra mim. Vou contar as três experiências com parto que eu tive. Eu tenho três filhos. Eu tive três experiências totalmente diferentes. Se vocês quiserem, eu gravo. Eu falo. Eu conto pra vocês. Existe uma falta de respeito muito grande dos dois lados. Tanto quem faz parto normal, quanto quem faz cesárea. Mas por quê? Porque a gente tem que sempre se achar a mãe melhor que a outra. Isso é feio. A primeira coisa, a gente já quer saber quando eu nasci. Foi parto normal ou foi cesárea? Confessa que você quer saber. Isso é o que menos importa, gente. Hoje em dia a gente tem que pedir. E aí? Deu tudo certo? Nasceu com saúde? Isso é o que a gente tem que saber. Isso é o que a gente tem que se interessar em pedir. Não o tipo do parto. Se ela quis pagar pra alguém fazer. Se ela não quis sentir dor. Gente, acontece muita coisa que você não tava lá pra ver. Eu conheço casos que a mulher queria porque queria parto normal. Fez de tudo. Tudo. Ela fez de tudo porque eu tava junto. Ela fez de tudo pra tentar o parto normal. E esse neném não vinha de parto normal. Já extrapolou as semanas. Ela esperou tudo que podia esperar. Ela teve que fazer a cesárea. Pois então, quando ela fez a cesárea no dia que nasceu. Ela descobriu que se de repente o neném dela tivesse nascido de parto normal. Esse neném teria morrido. Por quê? Na hora que fizeram a cesárea viram que o neném tinha um nó verdadeiro. E se ela tivesse forçado um parto normal. Muito provavelmente esse neném teria nascido morto. Ai, Cesara, você não sabe o que você tá falando. Beleza, pode ser que eu não entenda. Não sou obstetra. Não sou profissional da saúde pra falar. Mas eu sei, eu tenho certeza que muito provavelmente esse neném não teria nascido. Então agora você vai me falar. O que que é melhor? Ter feito um parto normal pra provar pra sociedade que Ah, eu sou empoderada e vou ter um parto normal? Ou ter o neném nos braços, que é o que tanto ela sonhava. Que era ter o filho dela. Na minha humilde opinião, o que importa é ela ter o filho dela saudável. Não importa por onde veio. Não importa como nasceu. É a mesma coisa na amamentação. Se a mulher por algum motivo não consegue amamentar. Já vem aquela lá. Ai, ela nem tentou. Ah, esse aí o neném quis dar de mamar, já é. Já quis largar logo o filho pro outro pra poder ter mamadeira pra dar. Ih, cuidado. Fico nervosa só de pensar. Você tava lá dentro da casa dessa mulher pra ver o que tá acontecendo? Você acompanhou o caso de perto pra ver o que que aconteceu? Por que que ela talvez não conseguiu dar de mamar? Muito provavelmente você não sabe o quanto essa mulher sofreu para dar de mamar pra esse neném. Por algum motivo talvez o leite dela secou. Por algum motivo ela tinha problema no bico. Por algum problema ela não conseguiu amamentar e não importa o problema. Não importa. O que importa é que você tem que respeitar. E ficar na sua. Parar de querer falar que, ai, minha talã, que mãe desnaturada, não deu seio. Não fala isso. Não fala isso. Sério, eu tô gravando esse vídeo e já tá me dando uma angústia. Gente, vamos praticar o bem. Vamos praticar a paciência. Vamos praticar o respeito. Beleza? Se você assistiu esse vídeo e você já fez alguma das coisas que eu falei, daqui pra frente, faça diferente. Quando você pensar em fazer esse tipo de pergunta, você pensar em julgar essa mulher, para, respire e pensa. Eu não sei o que aconteceu com ela. Eu não estava junto pra saber o que que deu. Então eu não vou falar nada. Tenha certeza que muito provavelmente foi o melhor que poderia ter acontecido. E foi da maneira que tinha que ser. Então você que fez cesárea, pare de falar mal das que fazem parto normal. E você que conseguiu um parto normal e que acha que o parto normal é melhor, beleza, é o melhor pra você. Mas talvez pra outra não vai ser. Então parem com esses julgamentos. Parem com isso. Isso é muito triste. Campanhas, beleza, esclarecimento, eu acho que isso tem que ter. Tem que ter. Só que a pessoa que quiser ter um parto normal, ela vai procurar. Só que se não der, não fala que ela foi fraca. Não fala mal dela. Porque ela vai sofrer quando ela lê qualquer comentário de que ela não conseguiu e a outra conseguiu. Ai, eu sou menos mãe porque eu não consegui. Não é não, querido. Você não é menos mãe. Essa semana vão me amarrar lá na internet e vão me ó... Vou me chicotear. Mas quer saber? Tava com isso tudo entalado aqui e eu precisava falar pra vocês isso. É aquela história. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha para as outras mães. De repente você conhece alguma mãe que passou por essa aflição, né? De parto, de amamentar, que sofreu alguma falta de respeito com outra mãe. Compartilha, marca ela. De repente ela vai se sentir melhor, vai achar que tô certa, vai me ajudar a compartilhar esse vídeo. Se você tem alguma pergunta pra me fazer, você pode tá comentando aqui embaixo que eu vou responder num próximo vídeo de perguntas. Qualquer curiosidade, qualquer coisa que você queira saber, pode pedir. Se eu achar que eu posso responder, eu vou responder. Se eu souber responder, tá? Então era isso. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Curte e compartilha. Êêêêêê!